A força do impacto danificou bastante os dois carros. Segundo a condutora do veículo Uno, ela estava fazendo a rotatória quando a Saveiro entrou na sua frente, sem respeitar a placa de parada obrigatória. Apesar do susto e de alguns ferimentos leves na perna e no rosto, ela lembra como tudo aconteceu. Estava descendo no trevo e já tinha passado ali, estava aqui na preferência do trevo. E ele veio, eu acho que ele acelerou para passar mais rápido, para dar tempo, e bateu no mim. Na Saveiro estava apenas o condutor, Antônio Carlos Torres, de 51 anos. Durante o impacto, ele acabou batendo o corpo contra o volante e reclamava de dores no peito. Por isso, foi imediatamente levado para o pronto-socorro da cidade. De acordo com informações obtidas no local, a falta de iluminação foi um dos motivos que levaram ao acidente. Aqui eu estou a uns 200 metros de distância da rotatória e dá para ver que lá no fundo não existe sequer qualquer tipo de iluminação. Os postes de luz existentes na avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro são interrompidos na altura da rotatória, que mesmo estando no perímetro urbano, está inserida na extensão da MG 450. Mas segundo a condutora do Uno, mesmo faltando iluminação na via, o farol do seu carro estava aceso no momento do acidente. Eu estava com o farol aceso e a esposa dele falou que ele não me viu. Mas se você ligar meu carro lá, você já vai ver que está aceso, que meu farol está alto. Ainda segundo Sandra, embora o prejuízo material seja grande, o mais importante é saber que ela e os outros ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves. O importante é que meus filhos estão bem. Depois que eu vi que eles estão bem, nem li com o carro, nem li com que os dois estão bem, não machucou nada. Segundo os policiais rodoviários, foi emitida multa para o condutor da Saveiro, que cometeu infração grave ao não dar a preferência na rotatória. Além disso, ele perderá cinco pontos na carteira.